E um programa lançado hoje vai destinar cerca de 35 milhões de reais para a capacitação do jovem agricultor. Chamado de Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural, a ideia é dar condições para que este público possa se desenvolver no campo. Entre as ações previstas, estão cursos em áreas como agroecologia e inclusão digital.